Vem com a gente passear Então, Daniel, já sabem qual deles vai votar? Parar, pensar e escolher Sim, eu pensei nisso e eu quero ir rápido, rápido, rápido Eu escolho o escorregador Que bom que você decidiu, porque... É a nossa vez de votar Sua vez! Legal! Obrigado! É como uma pequena sala aqui Eu gosto da cortina que você abre e fecha E é muito calmo aqui dentro Sim, é mesmo É um bom lugar pra você pensar antes de votar Então, como eu voto, pai? Aqui, você coloca uma marca ao lado do escolhido Balanço ou escorregador Em qual vai votar, Daniel? Pare, pense e escolha Eu escolho o escorregador Está bem, agora faça a marca ao lado do escorregador pra votar nele Tá, estou colocando meu voto na caixa Então, os votos serão contados e aquele que tiver a maioria dos votos vence Saudações reais, saudações reais Eu aqui declaro que está na hora da contagem dos votos Contem comigo os votos para o escorregador Temos um Temos dois Temos dois votos pro escorregador Agora, vamos contar os votos para o balanço Um E dois E três Então, temos três votos para o balanço O balanço tem mais votos O balanço venceu! O balanço venceu! Ah, o balanço venceu! Então, nós teremos o balanço? Sim Não teremos um escorregador? Não, Daniel Eu queria um escorregador Eu estou muito chateado Também votou no escorregador, Miau, Miau? Ah, votei É difícil quando não se consegue o que quer É, é mesmo! Vocês podem achar alguma coisa boa sobre os balanços? Ainda não Não, Miau, Miau Bom, talvez mais tarde Eu tenho uma entrega especial Um balanço Para o parque do pai Uhul 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 Tem algo que você Queira ou precise É só você chamar A entrega do McFeely É entrega rapidinha A entrega é rapidinha A entrega mais rápida do mundo Olha quantos balanços! Seria bem divertido Todos balançando juntos Miau, Miau Seria bem divertido Todos balançando juntos E é uma coisa boa sobre os balanços Vamos lá Isso é divertido Todo mundo dizendo Balanço Ei, carro Margarete Tenta me pegar Bibi Vrum, vrum Não, você não consegue me pegar Bibi Vrum, vamos lá Tão perto Margarete, você me pegou Ufa Margarete é tão rápida E eu também Ei Você quer fazer de conta comigo? Vamos fazer de conta Que Margarete e eu Somos pilotos de corrida de carro Preparar Vai, vai, vai Pela pista Vamos lá Quem vai vencer Logo saberá Acelerando Ui E na reta final Chegando Vrum, vrum, vrum Vrum, vrum Vrum, vrum Vrum, vrum Vrum, vrum Vrum, vrum É Aí vem A linha de chegada Essa corrida Tá acirada Que final Empatamos Correr mais uma vez Nós vamos Vrum, vrum Vrum Isso não foi incrível? Vrum, vrum Vrum, vrum Vrum Sabe de uma coisa? Tudo bem que o Príncipe Quarta-feira não quer brincar comigo Eu achei outra coisa pra fazer Momento Irmão e Irmã Com você, Margarete Uau Ei, olha lá O coro joou Oi, Príncipe Quarta-feira Oi, Príncipe Terça-feira Eu posso brincar com vocês? Uh-huh Bem, ah, ah Não Não? Uh Uh-huh Não Por que não? Nós estamos tendo um Momento Irmão agora Então eu só quero brincar com meu irmão Momento Irmão? Ah Tá bom Uh-huh Você pode brincar com o Príncipe Quarta-feira outra hora, ô Ah Olha, ô Aqui está o Daniel Oi, tigres Olá, Ziz Ziz, que bom ver você Uh-huh Oi, Daniel Oi, ô Você parece triste O Príncipe Quarta-feira disse que não queria brincar comigo Ele disse que era o Momento Irmão Sabe de uma coisa? O Príncipe Quarta-feira também disse que não queria brincar comigo Sério? Com você também? Sim E eu estava triste Mas então eu encontrei outra coisa pra fazer Eu brinquei com a Margarete E eu me senti melhor Quando não quiserem brincar com você Encontra outra coisa pra fazer Quando não quiserem brincar com você Encontra outra coisa pra fazer Uh, mas o que mais eu posso fazer? Hum, é... Eu posso brincar com você? Claro É sério? Mas você não está tendo um Momento Irmão e Irmã? Estávamos tendo um Momento Irmão e Irmã Estavam? Mas agora nós estamos tendo um Momento Irmão e Irmã e Irmão Comigo? Que legal! Oi, está tudo bem por aqui? Bem, o Príncipe Quarta-feira quer brincar com o meu carro Fantastigre Porque eu não trouxe um carro Eu esqueci o meu Mas esse é o meu carro Fantastigre Olha, Daniel, que tal você... Dividir com o Príncipe Quarta-feira? Dividir? Sim, sim, emprestar o carro para o Príncipe Quarta-feira Depois ele vai devolver Você pode dizer... Empresto pra você, pois vai me devolver Empresto pra você, pois vai me devolver Sim, nós vamos dividir Eu vou te dar de volta Eu realmente prometo Eu não sei Daniel, como acha que o Príncipe Quarta-feira se sente agora? Triste Eu não quero que você fique triste, Príncipe Quarta-feira Você é meu amigo Mas eu quero brincar com o meu carro O que você faria? Ah, tudo bem, Príncipe Quarta-feira Você pode brincar com o meu carro Fantastigre Empresto pra você, pois vai me devolver Obrigado, Daniel Eu vou dar uma volta e depois te devolvo ele É o meu carro Eu sei que é difícil, Daniel Você está sendo um bom amigo para o Príncipe Quarta-feira Esse é meu tigre É, é isso aí, é Daniel, você quer fazer o barulho da sirene do meu carro de polícia? É assim, olha Tudo bem, você faz comigo Legal, parece um carro de polícia de verdade Toma, aqui está o seu carro de volta, Daniel Você me deu de volta Pai, eu tenho de volta Agora é a minha vez de vrum Isso é ótimo, Daniel Parabéns por você dividir Obrigado por me deixar brincar com o seu carro de tigre Ele é Fantastigre Isso é super Fantastigre Agora tenta me pegar Vrum, 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 vrum Volte bem aqui Seu carro é Fantastigre, Daniel Eu sei Ei, vamos fazer uma corrida de carro? Super incrível ideia, Daniel Está funcionando? Todos os carros em linha Preparar? Prontos? Esperem! E quanto a mim? Eu não tenho nenhum carro para correr Bem, eu já dei uma volta com o meu carro Então você pode dar uma volta Use o meu carro para a corrida E empresto para você Pois vai me devolver Sério? Sério Obrigado, Daniel Eu vou te dar de volta O cachorro faz Eu peguei, eu peguei A vaca faz Ei, eu perdi a bola Boa tentativa, Daniel Eu sei, mas eu queria ter conseguido pegar a bola Continue praticando que vai melhorar Se tentar, você vai melhorar Se tentar, você vai melhorar Na próxima vez, tente olhar bem a bola que vem para você, tudo bem? Tudo bem Vamos tentar de novo E... O pato faz... Quém, quém, quém Quém, 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 quém Peguei! O cachorro faz Aê, Daniela! Perdi de novo Está tudo bem, Daniel Como você se sentiria se você não pegasse a bola? Me sinto tão triste Ei, tudo bem, pequeno Daniel? Qual o problema, fofo? Eu não sou bom nesse jogo Não consigo pegar a bola Quer saber? Quando eu comecei a jogar beisebol, eu não conseguia pegar a bola Verdade? Verdade Mas eu continuei tentando e consegui melhorar e melhorar E você também pode Se tentar, você vai melhorar Se tentar, você vai melhorar Mas eu estou tentando de verdade Você realmente está tentando E sabe o que vai ajudar? O quê? O truque do abraço Truque do abraço? Sim Primeiro você vê a bola Então, dá um grande abraço Isso aí Um grande abraço Eu acho que você está pronto Sim, estou pronto para tentar de novo É, jogue a bola, irmãozão Prontos? E o pato faz Quém, 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 quém Quém, quém, quém Eu estou olhando Eu estou Opa! Eu errei Ah, você quase conseguiu, Daniel Você está tão perto Você olhou a bola E agora você só precisa lembrar De dar um grande abraço Se tentar, você vai melhorar Se tentar, você vai melhorar Tudo bem Eu posso fazer É só continuar tentando Pronto Preparar E jogar Uma vaca faz Muuu Muuu Pronto, Daniel? Quase Olhar e abraçar Olhar e abraçar Eu posso fazer isso Tudo bem Pronto Aí vai ela O cachorro faz Au, au Eu estou olhando Eu estou olhando Estou olhando Grande abraço Eu consegui Eu peguei a bola Eu peguei a bola Eu peguei a bola Você pegou Tira, Daniel Bom trabalho Valeu Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto